Podcast do Canal do Joel, com Papai Joel e Andri Santos. Fala, galera. Fala, papai. Mais um dia de podcast aqui no nosso canal, no Spotify, nas plataformas digitais. Papai, vamos lá. Semana passada ficou definida a tabela das oitavas de final da Copa Libertadores da América após sorteio na Comembol. E os brasileiros conheceram seus adversários. Então eu vou falar aqui e depois a gente volta. Vamos lá. O Flamengo enfrenta o Racine da Argentina. O Grêmio pega o Guarani do Paraguai. O Santos mede forças com a LDU. O Inter faz jogaço com o Boca Juniors. E tem Palmeiras jogando contra o Delfim do Equador. E o Atlético Paranaense tem pela frente o River Plate. Quais são as chances das equipes do Brasil passarem de fase? Vamos analisar jogo a jogo, papai? Vamos voltar aqui. O Flamengo enfrenta o Racine da Argentina. O Racine é um time de baixo. Eu acho que o Flamengo tem um time muito melhor. Agora não vem com essa que vai passar moda. Não vai passar moda porque jogar com o Argentino sempre é encruado. Sempre é uma espinha danada. O Flamengo vai passar. E o Grêmio pega o Guarani do Paraguai. Fala pra gente. Eles estão ali do lado, né? Estão ali do lado. O Grêmio, ele é um time que ele está melhorando. Já está melhorando dentro do Brasileiro. E é um time que já está com o treinador há muito tempo. Não está com o mesmo time, com a mesma qualidade e a mesma competência. Mas eu acho que ele tem qualidade, qualidade pra passar. Até porque o Renato já está bastante tarimbado, já está bastante experiente pra disputar essa competição. Vai dar Grêmio. Isso aí. Então vamos lá, vamos continuar. O Inter faz jogaço com o Boca Juniors. Aí ele vai pegar um pepino grosso. Boca lá dentro não é mole. A bomboneira, já joguei lá umas três ou quatro vezes. Já pra chegar lá não é fácil, cara. E eles sabem jogar lá dentro. É um campo apertado. É um campo onde a torcida fica em cima. É um campo, posso falar, sem vergonha. É ruim de jogar lá. Eu acho que o Inter vai soar frio pra ganhar dentro lá da bomboneira. Uma opinião aí. Eu não sei, eu estou dividido, cara. Eu estou dividido. Mas, como o Inter está passando um bom momento, o time dele está arrumadinho, eu acho que ele tem condições de passar. Não sei se ele vai passar, mas que ele tem condições, ele tem condições. Mas é um dos jogos mais difíceis dessa competição. Mas, papai, lembrando aí também que não tem torcida, hein? Mas sabe o que acontece? Não tem torcida lá dentro, mas tem do lado de fora. Pra você chegar lá, pra chegar lá, você entra alguns metros passando por dentro da torcida. As ruas são apertadas e a torcida fica ali dentro do bar festejando e bebendo. Eles já têm bronca de brasileiro danado. Primeiro porque nós temos mais títulos mundiais do que eles. Segundo porque nós estamos em Pelé de vez do primeiro com esse tal de Maradona. Porra, então eles têm uma raiva da gente danada, cara. Não tem raiva, não. Raiva todo mundo tem. Eles têm ódio de brasileiro. Eles jogam o que não sabem. Eu estou falando porque eu já fui lá, porra. Já joguei com eles todos, porra. Eu conheço. Onde você for na Argentina, caiu lá, parece que é uma bronca natural. Não sei porquê, cara. Ou inveja, sei lá. Tá bom, então o Inter, vamos ver aí. Vai pegar tempo. Papai não foi tão confiante nessa vitória. Agora, vamos lá. O Santos mede forças com a LDU. Fala pra gente. Ah, o Santos acho que não vai passar, não. Já, meu Deus. Esse time lá em cima é um timezinho encrencado pra caramba. E eu vi o último jogo do Santos. O Brasileiro, ele jogou muito mal. A defesa deles é muito falha. Falharam muito. Ele depende, eu acho, do jogador do Marinho. E depende de um pontinho esquerdo lá, um pequenininho. Soteudo. É muito pouca bala na agulha. Bem marcado, ele não chega a lugar nenhum. Mas, seu pai, define aí. O Santos passa ou não passa? Eu acho que não passa, não. Tomara que passe, mas eu acho que não vai passar. Então, vamos pra próxima análise. Palmeira versus Delfim do Equador. Delfim, eu não sei de onde que ele saiu. Palmeiras. Palmeiras passa. Melhorou. O time tem uma grande envergadura. Palmeiras. E vamos pra última análise aqui. O Atlético Paranaense tem pela frente o River Plate. Vai chorar sempre. O River não está com o mesmo time em diante. Mas é um time grande e vencedor. E pra mim é a melhor equipe argentina no momento. Deve dar River Plate. Ih, ok. Joel, em confrontos decisivos de Libertadores, você prefere jogar o segundo jogo em casa ou fora? E por que? Dentro de casa, pô. Dentro de casa. Você tem vantagem de tudo. de viagem, de torcida, de campo, de vento, de sol, de chuva, de tudo. É pressão em cima deles, cara. Porque se você for lá, é difícil passar lá fora. É quase impossível. É difícil você conseguir um bom resultado. Agora, dentro de casa, você tem esses fatores. E esses fatores fazem a diferença dentro de jogo de mata-mata. Joga fora, geralmente escolhe um bom resultado ou perde de 1 a 0. E dentro de casa, meu amigo, sufoco dos caras. Sufoco neles. Tá certo. Boa sorte a todos. Vamos voltar a falar disso, com certeza, em breve. Papai, muito obrigada, galera. Se inscrevam aí no nosso canal. Canal do Joel. Ative o sininho de notificações. Deixe seu like, seu comentário. Obrigado a Z. Obrigado, Conectados. Vamos para a próxima. E anote aí. Vamos ver quando nós acertamos e quando nós erramos. Vamos fazer isso. Depois nós vamos fazer um comentário. Se nós errarmos muito, nós vamos melhorar a nossa opinião. Tá bom. Obrigada, galera. 3, 2, 1 e... Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente.